Quando olham para o firmamento Esperando alcançar as respostas Se asseguram naquilo que contemplam Enquanto tudo ainda está na hora de entrar Vão tão altos sem sair do lugar Com seus versos mais pesados que o ar Vão tão altos sem sair do lugar Com seus versos mais pesados que o ar Todos esforços se inclinam a alcançar Toda maneira de fazê-lo singular Do fim o meio e o preço a se pagar Pra todo topo varia se agar Vão tão altos sem sair do lugar Com seus versos mais pesados que o ar Vão tão altos sem sair do lugar Com seus versos mais pesados que o ar Vão tão altos sem sair do lugar Vão tão altos sem sair do lugar Vão tão altos sem sair do lugar Sublime em seu modo de pensar Sublime em seu lugar Sublime em majestade singular Sublime em seu modo de educar Seu universo vem me partilhar Seu universo vem me partilhar ... Oh, 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 oh